Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente desta área do setor policial e a gente já começa falando de mais um acidente de trânsito com morte. Infelizmente, uma ciclista morreu atropelada ontem na Avenida Ranufo Marques Leal. O segundo acidente de trânsito registrado nesta semana, nas últimas 24 horas, Alfredo Neto. E infelizmente, nós perdemos mais uma pessoa aqui em Três Lagoas, vítima do trânsito. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, faltava poucas horas para completar 24 horas do acidente que tirou a vida da jovem Letícia no bairro Paranapungá. Infelizmente, tivemos mais um registro. Dessa vez, foi na Ranufo Marques Leal, cruzamento com a rua Paranaíba, finalzinho da tarde. Era 4 horas da tarde, 16 horas, quando a polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência de atropelamento. Ao chegar no local, os policiais militares se depararam com uma cena lamentável. A cena bastante feia, trágica. Foi preciso isolar a faixa que liga Três Lagoas ao estado de São Paulo pela Ranufo Marques Leal e deixar o trecho contrário em meia pista. No local, a vítima, identificada como Lourdes Ferreira de Oliveira Ranuti, de 51 anos, acabou perdendo a vida ao ser atropelada por uma carreta FH-12 que estava carregando uma máquina em sua carroceria. O acidente aconteceu, Ana, por volta das 16 horas, enquanto a vítima, a Lourdes, retornava do trabalho do CI, no Jardim Vila Alegre, quando, no cruzamento da Paranaíba com a Ranufo Marques Leal, ela parou ao lado da carreta. A carreta iria fazer uma conversão à direita, sair da rua Paranaíba, pegar a Ranufo Marques Leal e seguir em sentido São Paulo. A vítima iria fazer o sentido oposto, iria atravessar a Ranufo Marques Leal e continuar pela rua Paranaíba, no sentido Hospital Auxiliadora, retornando para casa depois do dia de trabalho. Durante esta manobra, o motorista não conseguiu enxergar a vítima do lado direito, por conta da altura, a de onde ele fica, e o retrovisor não conseguir pegar na parte onde a vítima estava, no ponto cego do motorista, ele não conseguiu observar que havia alguém ao seu lado, iniciou a manobra para a direita, e nesse momento, a vítima já estava passando pela frente do caminhão, já estava quase chegando no canteiro central, quando ela foi acolhida pelo caminhão e jogada para debaixo do veículo. Infelizmente, a vítima teve morte instantânea após ser esmagada pelas rodas do caminhão. Ao perceber pelo retrovisor esquerdo o que tinha acontecido, o motorista parou o caminhão, tomando metade da pista, entrou em choque e precisou ser levado pela unidade do SAMU, que foi atender a ocorrência para a UPA, aonde ficou medicado para tentar ser acalmado por conta do estado de choque. A polícia militar pediu o apoio dos agentes municipais de trânsito para a orientação do trânsito, devido ao grande fluxo de carretas que passa no local, e também a polícia civil e a polícia científica que foram até o local para fazer os trabalhos de levantamento das informações, e a PRF, Polícia Rodoviária Federal, que é a responsável pela área, porque aquele é um trecho urbano da BR-262, que fez o registro da ocorrência. Infelizmente, um filho teve que identificar a mãe naquela situação e posteriormente informar os familiares que foram até o local acompanhar o trabalho da perícia no local. Após a perícia fazer o levantamento dos fatos, o corpo foi liberado para a funerária platonista para que fosse levado para o Imoana. Alfredo, lamentável, né? Mas esse acidente de trânsito era uma funcionária pública, né? Trabalhava no Centro de Educação Infantil, Olga Salat, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sinted, lamentou a morte desta funcionária pública, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais também. A gente, né, deixa todo o nosso sentimento, nossos pesares aqui aos amigos, familiares. Infelizmente, Alfredo Neto, é o que nós falamos ontem aqui, muitos acidentes de trânsito acontecendo, dois acidentes envolvendo ciclista. Tem que ter muito cuidado, muita cautela e daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos conversar ao vivo aqui com a coordenadora do setor de educação no trânsito, para a gente falar um pouco mais sobre a importância das pessoas respeitarem as leis de trânsito, porque nesses acidentes, um ou outro não respeitou a preferencial. Nós não estamos aqui julgando ninguém, pelo contrário, né? O nosso papel é trazer a informação, mostrar o que realmente aconteceu e alertar, orientar a população para que se tome cuidado. E principalmente em relação a essas bicicletas elétricas, porque tem muitas bicicletas elétricas em Três Lagoas, é um meio de locomoção maravilhoso para as pessoas, é mais barato, ele é prático, ele é rápido, veio para garantir aí dignidade para quem precisa de um veículo para se locomover, para trabalhar, mas tem que ter muita atenção, porque não estou falando nesse caso, mas fica um alerta de um modo geral, muitas pessoas acabam utilizando essas bicicletas elétricas sem ter o mínimo conhecimento sobre as leis de trânsito, né? Eles pegam a bicicleta e saem por aí achando que está tudo normal, não é esse caso que eu estou falando, viu gente? Só estou aproveitando a situação, porque nosso papel é esse, é alertar a população, então as pessoas têm que ter muita cautela, têm que ter muito cuidado a utilizar essas bicicletas elétricas. Outro dia eu estava vendo uma bicicleta elétrica em altíssima velocidade em Três Lagoas, tem muita gente que anda certinho, maravilhoso, mas tem muita gente cometendo imprudência, irregularidade, desrespeitando as leis de trânsito e infelizmente os acidentes estão aí. Todos os dias a gente fala de acidente de trânsito, quando não tem morte, as pessoas ficam com sequelas, então tem que ter muita cautela, né Alfredo? Muita cautela, Ana, e agora a gente vê que a situação fica cada vez complicada, porque primeiro foram as bicicletas elétricas que foram surgindo e muitos precisaram se adaptar com essa situação da bicicleta com o motor elétrico, que desempenha uma velocidade até considerável e muitos não preparados, não tendo prática para fazer as manobras, não fazer aí as orientações, o balizamento, sinalização de mudada de faixa. Infelizmente, acaba acreditando que ainda está naquele tempo da bicicletinha de pedal, que o carro que vinha atrás estava devagar e iria frear a tempo, não tinha aquele tráfego todo como tem hoje. Infelizmente, parece que as pessoas ainda não caíram em si no tamanho que Três Lagoas está e também na movimentação que Três Lagoas desenvolveu durante esses anos. Infelizmente, a gente vê que qualquer rua hoje em bairro está virando avenida, pela quantidade de tráfego de carros e caminhões que passam. Infelizmente, muitos que utilizam essas bicicletas acabam desenvolvendo algumas velocidades e agora a gente tem uma outra problemática, que são aquelas bicicletas motorizadas, bicicletas comuns que eles colocam motores ou de motosserra ou até motores de moto mesmo, veículos esses que desempenham até 150 km por hora, dependendo do motor. Eu já vi bicicleta dessa com motor de moto 250 cilindradas. O pessoal adapta e coloca e praticamente falta voar nas ruas de Três Lagoas. Esses patinetes motorizados que andam à noite apagados, sem iluminação, fazendo manobra de qualquer faixa, vai na contramão, volta no meio da rua, atravessa de um lado para o outro. As pessoas não conseguem observar quando vai ver, já está em cima. começaram com motor de motosserra ou de moto 50 cilindradas. Hoje tem bicicletas aí, a gente fala motocicletas, por conta da cilindrada. Essas bicicletas que o pessoal aí, por diversão e querendo ser melhor um do que o outro, coloca motor aí de 250 cilindradas, 300 cilindradas, para a bicicleta ficar mais potente, desempenhar mais velocidade. Motos que desempenham velocidades até assustadoras nas estradas, acabam perdendo o motor após um acidente, alguma coisa. E as pessoas que adquirem esse motor colocam essas bicicletas e colocam velocidades que a gente fica impressionado nas ruas. Já houve vezes, Deus está andando nas ruas, acompanhando viatura da polícia ou do SAMU e bicicletas motorizadas, está acompanhando a mesma velocidade. Então, a gente, às vezes, acaba se surpreendendo com a irresponsabilidade e a falta de noção das pessoas por parte de algumas pessoas que acreditam que nada vai acontecer com ela e que vai poder fazer qualquer coisa, que vai ficar tranquilo, vai chegar no final do trajeto, vai receber um parabéns e aquela condecoração por ser uma pessoa arriscada, que não tem medo do perigo, que é ousada. Mas, infelizmente, a gente vê que a situação complica. E só complementando, Ana, nesse acidente de ontem, tivemos sete acidentes de trânsito enquanto a polícia atendia esse acidente, das 16 horas até as 20 horas. O momento que eu fiquei ali acompanhando e estava presenciando os policiais conversando e a todo momento entrava um acidente. No mesmo momento que a polícia militar chegou para isolar esse local, um atropelamento ocorreu na área central. 20 minutos depois, um outro atropelamento na Clodoaldo Garcia. 5, 6 minutos depois, um acidente na Capitão Lito Mancini. Era 17 horas e 35 minutos, já estava escurecendo. Os agentes de trânsito precisaram sair às pressas do local para atender um acidente a 150 metros dali, aonde uma pessoa havia sido atropelada também. No Vila Piloto, outro acidente envolvendo carro e moto. No fundo do exército, ali na João Gonçalves de Oliveira, colisão entre carros. Enfim, o final de tarde, começo de noite, foi bastante movimentado e tivemos bastante acidentes registrados entre as aguas, Ana. É muita coisa, Alfredo, é o que nós estamos falando aqui. Todos os dias tem acidente de trânsito, fora aqueles que a gente não fica nem sabendo que a polícia não é acionada, que o pessoal resolve ali mesmo, às vezes não presta nem socorro. São muitos acidentes. A gente precisa continuar alertando a população, falando sobre isso. E em relação a Ranufo Marques Leal, reduziu ainda o número de acidentes de trânsito se comparado a outros anos, como a gente já falou em relação a mortes. Muitos acidentes ainda acontecem, mas houve uma diminuição. A gente já teve muitas mortes na Avenida Ranufo Marques Leal, que é um trecho urbano da BR-262. É por isso que a gente fala da importância deste contorno rodoviário ser construído, concluído, quanto antes, logo, já demorou, já passou da hora. É preciso retirar o tráfego de veículos pesados do perímetro urbano de Três Lagoas. Não dá mais para essas carretas enormes, carregadas com eucalipto, entre outros produtos, continuarem transitando praticamente dentro da cidade. Três Lagoas cresceu. Hoje a cidade está dividida por uma rodovia. E é por isso que esse contorno rodoviário foi projetado. E aí eu volto a falar, inclusive, sobre a questão dos radares na Ranufo Marques Leal. No mês passado, inclusive, teve toda uma polêmica. Na ocasião, o prefeito criticou esses radares, disse que era uma fábrica de multas, criticou o DENIT. A gente ouviu o DENIT, o DENIT dizendo que esses radares são necessários para se evitar os acidentes de trânsito, porque, infelizmente, nesses cruzamentos, muitas mortes foram registradas. Olha aí ontem, mais uma morte. E aí eu pergunto, se os radares tivessem sido retirados ao longo da rodovia, se mais mortes tivessem acontecido, de quem assumiria a responsabilidade pela retirada dos radares, né? Então tem que ter muita cautela, gente. Tem que ter muita cautela quando se fala de trânsito. Fazer política em cima da questão de trânsito é muito preocupante. Tem que ter muita cautela, sim. Só falar as coisas para as pessoas que as pessoas querem ouvir, para agradar as pessoas. Não, gente, não é por aí. Nós estamos falando de vidas. Olha aí, nesse caso, mais uma senhora morreu atropelada. Não estou nem falando que é por conta da questão de radar. Mas tem que ter, gente, tem que ter fiscalização. Não tem jeito. Não tem jeito. Se não tivesse esses radares, eu sei que muitas pessoas já foram mutadas. Talvez aumentar um pouquinho ali a velocidade, para as pessoas não serem mutadas, para dar tempo das pessoas transitarem, ultrapassarem quando o semáforo abrir. Mas daí, tirar de uma vez, acabar com esse tipo de sinalização, só vai aumentar o número de acidentes. Ficou comprovado que após a colocação, a instalação desses radares, reduziu o número de óbitos. Nós já tivemos mais de 10, 12 óbitos no ano, na Ranufo Marques Real, no passado, antes dessa sinalização. Então, algo tem que ser feito. É preciso retirar essa rodovia realmente dentro do perímetro urbano. Até lá, enquanto isso não acontece, medidas assim precisam ser disponibilizadas, porque a gente sabe que, infelizmente, a imprudência está aí, nem todos andam dentro da sua velocidade, nem todos respeitam os limites à legislação de trânsito, à sinalização. Então, fica, inclusive, esse recadinho em relação a essa questão da Ranufo, que é uma rodovia bastante perigosa, né, Alfredo? É bastante perigosa, e ali tem um fator, o que que vemos? O semáforo nas redondezas do Cristo, ele é dois tempos. Então, aqueles que tentam passar ali ainda ganham um pouco de fôlego, porque é rápido a alternância de faixas. Já aquele que tem na esquina do parque de exposições, ele é quatro tempos. Então, aquele que vai parar lá na frente, ele vai precisar, no mínimo, esperar um minuto e meio até que chegue a vez dele para poder atravessar, já que nem uma das faixas tem o mesmo tempo. Os tempos, para quem está na Ranufo Marques Leal, é maior devido ao grande fluxo de caminhões. O que acontece? A maioria dos veículos que passam por ali são veículos grandes, carretas, rodotrens, veículos com dimensões de até 30 metros. Como a maioria dos caminhões passam com as placas encobertas por barro, alguns carros passam já com documentação atrasada, ou carros como o conhecido vulgo, bombinha. Aqueles carros que estão em busca e apreensão, ou com a documentação tão endividada, que não compensa mais documentar. E o pessoal pega para andar até a polícia pegar. O dia que pegar, perdeu. O que que acontece? Muitos desses atravessam os semáforos a 60 por hora, a 70 por hora. Eu já cheguei a ver ali, veículos passarem ali com medo de tombar, porque a hora que o pessoal vê que ficou amarelo, aí estão em cima, eles não querem esperar, aí que eles pisam para poder atravessar. Porque eles acreditam que vai perder tempo demais no semáforo. E muitos acreditam que chegando perto, não param, não freiam para esperar abrir. Chegam, só dão aquela reduzida esperando abrir e já atravessar. Infelizmente, muitos desses se deparam com veículos grandes, passando em alta velocidade por ali. Alguns carros também passando com velocidade acima do normal. Infelizmente, a gente vê que por mais que colocar esses radares, a gente sabe que é necessário fazer uma boa sinalização, uma boa comunicação desses radares. Mas, infelizmente, tem muitos que não se preocupam com a multa que vai chegar ou acreditando que a multa não vai chegar, abusam da velocidade. Nesse caso, que tivemos ontem registrado, não foi excesso de velocidade, apenas uma fatalidade pelo ponto cego. Mas a gente vê que, mesmo com as medidas tomadas para tentar sanar os problemas e que resolveram por um certo tempo, a gente vê que muitos ainda burlam o sistema para tentar levar vantagem, Ana.